Oiê, eu sou a Bia, pra quem não me conhece, eu sou as mãos por trás de todos os tutoriais aqui do canal. E o vídeo de hoje não é tutorial, mas é um vídeo informativo, porque a informação nunca é demais, né meus amigos? E hoje eu vou dar 5 dicas pra quem quer começar a vender crochê. A dica número 1 é comece vendendo pros seus amigos. Por que que eu digo isso? Quando a gente começa um empreendimento novo, um novo negócio, a gente não tem público ainda, as pessoas não confiam no nosso trabalho ainda. Então a melhor forma de você começar a vender é oferecer pros seus amigos, pros seus familiares, pros seus conhecidos. Porque eles vão fazer a sua divulgação. Porque um amigo compra, depois outra pessoa vê o seu amigo usando e compra de você e começa um efeito cascata. Comigo mesmo foi desse jeito. Eu vendi a minha primeira bolsa pra uma amiga, e depois a amiga da minha amiga viu essa bolsa, gostou, encomendou comigo. E aí a amiga da minha amiga já virou a minha cliente. E aí você começa a aumentar o seu público, as pessoas começam a te conhecer e confiar no seu trabalho. A dica número 2 é comece com peças econômicas. Por que que eu falo isso? As peças econômicas disparadas são as que mais saem. Porque você gasta menos material, você gasta menos tempo, então elas ficam mais baratas. E aí atinge o maior público possível, porque nem todo mundo tem muito poder aquisitivo pra dar numa peça de crochê. Que geralmente são caros, porque tem que ser mesmo, né? Um trabalho manual, que é trabalhoso, quem faz sabe que é trabalhoso, então tem que ser caro mesmo. Então essas peças econômicas é uma opção pra aquela pessoa que não tem tanto dinheiro e quer uma peça de crochê. Então são os que mais vendem. Então é bom vocês começarem por essas. A terceira dica, e a mais importante que eu acho dessa lista, é não vendam o seu crochê a preço de banana. Gente, pelo amor de Deus, essa é muito importante. Por quê? Eu vejo muita gente vendendo muito barato as suas peças. E assim, nem se a pessoa fosse o flash, eu acho que compensaria. Você vai trabalhar de segunda a segunda, assim, pegado todo dia ali, ó. Tchum, 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 tchum. E não vai dar nem um salário mínimo no fim do mês. Você fica, onde é que eu tô errando? Eu tô trabalhando tanto. Mas é porque você tá vendendo suas peças muito barato. A gente tem uma ideia de valor, por causa da indústria techo, do nicho moda, né, que eu tô dizendo. Por causa da indústria techo, a gente tem uma ideia de valor, de quanto é uma blusa, quanto é uma saia. Só que a gente não pode levar isso em conta quando a gente for precificar as nossas blusas, as nossas saias. Porque é um trabalho totalmente diferente. O crochê é uma arte manual, trabalhosa, que tem que ser mais cara mesmo. A gente não pode usar a indústria techo como base. A gente tem que o quê? Calcular quanto vale a minha hora de trabalho, calcular quanto eu gastei na produção daquela peça e quanto eu gastei de material pra fazer o produto final. Não vá no Instagram do coleguinha ver quanto que ele tá vendendo a peça X, Y, a bolsa Prada, o biquíni quadriculado. Não vá, por quê? Tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais devagar. Às vezes o coleguinha é mais rápido que você e pra ele aquele preço funciona. Mas pra você não funciona, você é um pouquinho mais devagar, então tem que cobrar mais caro. Mas é assim que tem que ser, você tem que vender a sua hora. E tem que levar em conta também os materiais. Tem lugares no Brasil que o material é mais barato, tem lugar que é mais caro. E isso tem que ser botado na pontinha do papel, pra no fim você não sair no prejuízo. Então, gente, não vendo o seu crochê a preço de banana. Ah, você pode até pensar. Gente, isso dá errado também. Pode ser uma grande sacada, mas não é. Porque a partir do momento que você começa a vender muito barato, quando você ajustar pro valor real, seus consumidores que estão acostumados a isso barato, não aceitam você vender mais caro. Você vai virar o careiro e ninguém vai querer comprar. Então, gente, prestem atenção na precificação. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo, porque essa é uma parte importante da venda do crochê. A dica número 4 é cuidado com os calotes. Gente, infelizmente essas coisas acontecem. Então, o que a gente pode fazer é se prevenir. O como eu, Bia, trabalho hoje. Eu recebo 50% da peça antes, pra confirmar o pedido. 50% depois, quando eu for entregar a peça, ela estiver finalizada. Então, se a pessoa encomenda comigo um cropped de 100 reais, ela me dá 50 reais de entrada, 50% antes, eu faço o cropped e quando ela for buscar, ela me paga os outros 50%. Por quê? Às vezes pode acontecer da pessoa encomendar e sumir. E aí você tá com a peça personalizada, do tamanho, da cor, de tudo que a cliente quer. E a cliente sumiu e você fez aquele prejuízo. Então, esse 50% antes, garante que a pessoa volte. Por quê? Com os 50 reais dela. Se ela não voltar, ela perde. Então, isso garante que a pessoa volte. E se não voltar, você não perde o dinheiro dos materiais que você fez. O seu tempo de trabalho, você não perde. Porque você ficou aqui de 50 reais de garantia. E essa é uma forma que eu faço pra me proteger dos calotes aí. Que podem acontecer, né? Que chega gente de tudo que é canto pra comprar da gente. Então, essa é a minha maneira de trabalhar. Eu ri até no Facebook. Eu vi um comentário de uma moça que falava. É dinheiro na mão, crochê na outra. É assim que eu trabalho. Só entrego quando me der o dinheiro. Porque realmente esse calote é comum, gente. Então, tome cuidado. A dica número 5 é tenha um Instagram. Gente, é essencial nesse mundo conectado que a gente vive vocês terem um Instagram. O perfil da sua loja de crochê. Por quê? O Instagram é uma ferramenta pra você se conectar com muitas pessoas do Brasil inteiro. Pessoas perto de você, que você não conhece. As pessoas conhecerem o seu trabalho. Então, é essencial que vocês tenham um Instagram. Que vocês tirem fotos bonitas. Que as pessoas compram com os olhos. Tirem fotos bonitas. Postem inspirações. Postem um processo. E eu sei que muita gente tem vergonha de aparecer no Instagram. Eu mesmo morri de vergonha. Mas vocês têm que lembrar de duas coisas. Uma é que ninguém nasce sabendo nada. Tudo é treino. Com treinamento, vocês vão ficar craques de falar ali no Instagram. E a segunda é, vocês não têm nada a se envergonhar. Porque vocês têm que se orgulhar do trabalho que você faz. Então, tem que se orgulhar de aparecer lá. E todo mundo saber que você é a pessoa por trás daquelas coisas. E pra finalizar, eu vou dar uma dica bônus aqui pra vocês. Que é, usem o seu crochê. Porque, Bi, eu nem faço coisa de moda. Eu faço de cago, faço suplá, faço amigurumi. Gente, quando vocês usam o seu crochê. Vocês estão constantemente saindo na rua com o seu crochê. Aparecendo histórias com o seu crochê. As pessoas ligam você a crochê. Toda vez que elas pensam em crochê, elas pensam em você. Então, toda vez que ela for querer encomendar alguma coisa. Ela vai encomendar com você. Porque ela sabe que você sabe fazer crochê. Ela tiver todo dia de crochê. No meu caso, por exemplo, eu faço coisa de moda. Mas, às vezes, as pessoas verem suplá, tapete, até amigurumi. Eles me procuram, porque sabem que eu faço crochê. Porque eu fiz essa imagem de crocheteira. Porque eu tô todo dia de crochê. Então, é essencial que vocês criem essa imagem também. Hashtag, eu uso o meu crochê. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um vídeo mais diferentinho, né? Só eu falando que não é uma matraca. Mas, eu espero que esse vídeo possa ser o pontapé inicial. Pra você começar a vender os seus crochê. E deixa um like pra fortalecer o nosso canal. Comenta o que gostou, o que não gostou. Sempre aberto a críticas construtivas. Pra gente melhorar o nosso canal. E se inscrevam. Ativem o sininho. Porque toda semana, quando tiver vídeo novo. O YouTube vai te notificar. E toda semana tem vídeo novo. Dá uma trabalheira. Mas, eu faço com muito amor e alegria. E é isso. Muito obrigada. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.